Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. A terça-feira será um dia para você enfrentar muitas cobranças, ariano. Também é um momento para ter cuidado com suas promessas e compromissos, porque você vai poder acabar se envolvendo em algo que vai consumir demais a sua energia. Cor do dia é o marrom, número de sorte 10. Touro. Cuidado com o excesso de controle taurino. O céu do dia mostra que você tem grandes chances de começar o dia muito mais agitado do que deveria. Por isso, desacelere e cuide de um problema de cada vez. Você não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Cor do dia é o branco, número de sorte 1. Gêmeos. Você terá um dia de soluções, geminiano. Um problema que tem se arrastado nos últimos dias, finalmente vai encontrar uma resposta e as tensões vão começar a se aliviar para você. Aproveite o dia para finalizar pendências e sentir a alegria da sensação de dever cumprido. Cor do dia é o violeta, número de sorte 22. Câncer. As estrelas mostram que uma situação que estava confusa vai se tornar muito mais clara e nem tudo será como você imagina, canceriano. Seja prático e procure romper com qualquer pensamento de ilusão. Evite também alimentar falsas esperanças ou repetir erros do passado. Cor do dia azul claro, número de sorte 54. Leão. A terça-feira é dia de buscar por iniciativa, leonino. Não perca muito tempo com hipóteses ou até mesmo especulações. É hora de colocar a mão na massa e tirar os projetos da cabeça. Use o dia para dar um primeiro passo em direção a uma mudança significativa para você. Cor do dia ou preto, número de sorte 38. Virgem. O céu de hoje lhe convida a fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, virginiano. Planejamento. Agora não é hora de tomar decisões importantes, mas de pensar e perceber melhor o que está acontecendo ao seu redor. Abuse do seu potencial de organização. Cor do dia ou rosa, número de sorte 6. Libra. Você está precisando relaxar e se divertir, libriano. Tanta tensão pode não te ajudar a resolver nada. Alivie os pensamentos e esfrie a cabeça, diminuindo o ritmo. Assim você vai encontrar a energia que precisa para enfrentar as situações mais difíceis da semana. Cor do dia ou laranja, número de sorte 47. Escorpião. Não acredite em tudo que você escutar, escorpiano. Preste muita atenção nas palavras que cruzarem o seu caminho e desconfie de todas elas. Faça silêncio e evite conversas fúteis. Assim você vai poder evitar alguns problemas e discussões desnecessárias. Cor do dia, azul escuro, número de sorte 56. Tensão no ambiente de trabalho farão parte do seu dia, sagitário. E por isso você vai precisar ser estratégico e não se deixar levar pela raiva ou pela impulsividade. Dê um passo para trás e analise melhor como lidar com os conflitos. Evite também o confronto direto. Cor do dia, o cinza, número de sorte 43. Capricórnio. Aumente o ritmo e coloque toda a sua energia na vitória, capricorniano. As estrelas do dia chegam com o anúncio de muitas conquistas e a concretização de planos e sonhos. Mas isso vai exigir muita energia e persistência da sua parte. Mantenha o foco e a disciplina, capricórnio. Cor do dia, o verde, número de sorte 28. Aquário. Nesta terça-feira, exercite o silêncio aquariano. Busque por mais clareza interna e só exponha os seus sentimentos e pensamentos quando sentir que eles estão organizados dentro da sua mente e do seu coração. Cor do dia, o amarelo, número de sorte 9. Peixes. Hora de buscar aprender com pessoas mais experientes, pisciano. Mesmo que para você nem tudo o que elas têm a dizer pareça valioso. Isso vai ajudar você a evitar alguns erros e repetir situações difíceis. Ouça e tire das palavras das outras pessoas lições para as divergências do dia a dia. Cor do dia, o lilás, número de sorte 35. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E ative o seu like e o seu like e o seu like e o seu like e o seu like.